O Fato Maringá está aqui no Festival Internacional de Cinema de Direitos Humanos com o diretor desse festival que é o Alisson Hick que vai nos contar qual é a novidade desta noite porque hoje nós estamos na Associação de Surdos de Maringá Fala para nós da noite de hoje, o que você preparou? Hoje é especial, eu fui intérprete de livros por muitos anos e quando eu pensei no festival eu pensei em trazer ele também para a Associação dos Surdos porque são todos amigos meus de verdade, conheço há muitos anos a associação, conheci ela no início dela, hoje ela está grande, olhei assim porque até espantado então como a gente trouxe um surdo palestrante, que é o Éden a gente pensou assim, poxa, mas aí deu tudo certo os surdos estão aqui, foram convocados, o presidente da associação ajudou o vice-presidente da associação também, todos os nossos amigos de longa data está tudo preparado para a gente passar um melhor filme para eles E que filme vai passar hoje? Vai chamar Paredes da Vida que conta a história de um deficiente, que ele ensina na comunidade ele ensina pintura e ele tem problema, ele pinta com os pés E o filme é tudo em libras? Não, não é em libras, é um filme em português, com legendas em inglês que vamos ter na nossa tradutora do filme Ah, perfeito A Interprete vai fazer toda a tradução Então vamos lembrar que esse festival acontece É, o festival ele acontece, é a Mostra Internacional de Cinema e Direitos do Mundo de Maringá que é um prêmio da ANC Tomate, a lei de 2019 que a gente ganhou esse edital e por conta da pandemia estamos fazendo agora em 2022 E apresenta o seu palestrante Esse aqui é o meu amigo de longa data, é o Eden, que é o sinal dele, tá? É assim, pra quem não sabe E a gente se conhece desde 1999, lá em Curitiba, trabalhando juntos, morei junto com ele, porque a gente trabalhava na mesma empresa E aí ele dá palestras, né? Lá na Boticário, em outras empresas lá em Curitiba Certo, e o que o Eden traz hoje para a Associação de Surdos aqui em Maringá? Qual é o tema da palestra? Então, hoje eu vou apresentar a palestra a respeito dos direitos humanos aqui em Maringá Porque tem muitos surdos que, às vezes, desconhecem a lei E eu também gostaria de mostrar um pouco a respeito da acessibilidade Como que os surdos aqui de Maringá precisam lutar sobre seus direitos? Porque são muitas limitações, muitas dificuldades e a gente não pode ficar à toa Ah, eu vou no hospital, não tenho intérprete Ou, às vezes, o médico, às vezes, orienta e, às vezes, a gente não entende Então, precisamos compreender qual é esse direito Qual que é o respaldo na legislação, nos decretos Que nos respaldam sobre acessibilidade Sobre o direito ao intérprete, para que a gente possa, né? Reclamar e exigir os nossos direitos Então, aqui eu estou para apresentar sobre a legislação federal, estadual também E o objetivo é apresentar para os surdos e divulgar sobre os direitos humanos aqui no Paraná Eu tenho a formação em Letras Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina Especialização Trabalho como professor de Libras, né? Em diferentes instituições de ensino superior E hoje eu trabalho e também sou autor de um livro Intitulado Aprenda Libras com Eficiência e Rapidez Já vendi 150 mil cópias E continuo divulgando, auxiliando ouvintes a aprender língua de sinais Legal! Muito interessante tudo isso que você traz para os surdos Mas é importante também que nós que não sabemos essa língua Também tenhamos conhecimento desse teu trabalho tão valoroso Tem alguma coisa que você faz para que eu, uma pessoa, possa também aprender a língua de sinais? Entendo, né? Que aprender língua de sinais é difícil por ser uma segunda língua para o ouvinte Mas a minha dica é essa, ó Você pode copiar Oi, tudo bem? Mas a minha sugestão é que aprender a segunda língua é a mesma coisa quando você vai aprender, por exemplo, o inglês, alemão E a Libras, ela é fácil Se você deseja aprender Libras, isso vai ajudar muito o surdo Através da interação você também vai aprender Seria importante que fosse inclusa no currículo escolar das crianças, né? Sim, com certeza E por isso que realizando o curso de Libras, né? Melhora também para o nosso trabalho e também a credibilidade Melhora o trabalho, valoriza também o seu trabalho e sua vida Agora a mensagem final aí que você traz nessa palestra de hoje para a população de Maringá Surdo Bom, o objetivo é que percebam, né? E tenham empatia com o surdo Porque nós surdos sofremos por essa quebra de direitos Então, incentivar, apoiar o surdo aqui das associações, né? Principalmente aqui de Maringá E espero que vocês olhem o surdo de um modo diferente, né? E isso vai melhorar a vida É isso aí, ficou a dica para você que gosta de cinema Aqui em Maringá está acontecendo o Festival Internacional de Direitos Humanos Ligiane Ciola, Alison e Éder para o Fato Maringá 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 Obrigado.